Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Edito Fogartola já falando, olha a situação disso aqui, esse aqui é pra quem vem do Nova Europa, o correto aqui prefeito, pede pro teu engenheiro da prefeitura de trânsito, olha a situação, o ônibus bateu no carro, tá tudo parado, pede pra que faça a saída pra quem vem do Nova Europa, lá em cima, dá pra fazer isso aqui, agora o caos que tá aqui, isso é um dos acidentes né, um dos acidentes que acontecem aqui, por quê? Porque falta, por parte da prefeitura, inteligência pra que faça a abertura lá em cima, tudo parado aqui ó, foca na cidade prefeito, vamos focar na cidade, compartilha nossos vídeos aí, nos segue na rede social, olha a situação, carro, ônibus da Boa Vista né, da Uro Verde, Boa Vista quer dizer, encostou no carro na aplicativa, tá lá, tudo parado, pra baixo e pra cima, então se fizesse a saída lá em cima, não aconteceria isso né prefeito, vamos focar na cidade gente, compartilha nossos vídeos, nos segue na rede social.